Música E que ficaria a minha costura Se eu não ter você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a cura Agora é só eu ter esse sorriso Vou ao contra a minha, vou me aproximar do meu Sonho de ser Não fiz a minha, eu tô parado com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não fiz a minha, eu tô parado com você Ninguém pediu o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais Não vai sonhar É porque eu me venho